E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Rumo à Elite. Este episódio é mais longo, nós temos aí as 5 partidas para disputar e também temos todas as movimentações das transferências. Fiquem ligados galera, porque tem muita coisa acontecendo neste episódio. Muita coisa boa, muita novidade e muitas mudanças. Nossa primeira partida de hoje é contra o Bradford City, jogamos fora de casa. Lembrando que nós estamos a 10 pontos atrás dos líderes, que é o Charlton. Então nós não podemos perder pontos, nem sequer empatar, até o empate ser um resultado ruim para a gente. O Bradford conseguiu este pênalti aí, um pouco esquisito e tal, mas aconteceu, verdade. O Cameron atingiu o jogador deles e foi lá Nicky Wells na cobrança. Esse mesmo Nicky Wells que a gente já tentou contratar lá na quarta divisão. Ele abriu o placar, bola de um lado, goleiro para o outro, 1x0. A partir daí eu ataquei e fui para cima, porque como eu disse para vocês, a gente não pode sair com o resultado desfavorável. A gente precisa muito dos 3 pontos em cada partida que a gente disputar. Na volta da segunda etapa nós colocamos o time para a pressão total galera. Colocamos um time extremamente ofensivo para buscar o resultado. Tivemos aí boas oportunidades, bons chutes, inclusive esta pancada aí do Soares. Até que finalmente, numa boa troca de passes no ataque, a bola foi lançada para o Rooney e eu empatei a partida aos 77 minutos. Uma boa jogada ali de equipe, uma tabelinha entre o Jackson, o Grimes e o Rooney. Aos 40, consegui virar com o nosso zagueiro Lukaku, zagueiro que foi contratado aí nessa terceira divisão. Só que a nossa vantagem não durou muito tempo galera, porque aos 45 do segundo tempo, no último lance do jogo, o Doyle meteu a cabeça na bola e empatou 2x2 e infelizmente nós saímos dessa partida com 1 ponto. Temos ainda mais um jogo antes da janela de transferências, mas antes disso, quero mostrar para vocês o nosso elenco, os laterais reservas que nós temos galera. No episódio anterior eu mostrei os laterais titulares e hoje eu vou mostrar os reservas. Começando pelo Caxarava, lateral de 19 anos, geral 57, já está evoluindo muito bem. Ele aí é para o futuro do Barry, olha só galera, as qualidades dele, os pontos que ele já está ganhando por entrar ocasionalmente aí no time titular. Está ganhando vários pontos, principalmente na parte técnica. No lado direito nós temos o russo Dimitrov, ele já tem 26 anos, não evoluiu tanto, até porque ele não joga muito. O nosso lateral direito titular, o Piquin, joga todas as partidas e dá muito pouco espaço para o Dimitrov entrar. Só que o Piquin pediu para sair do time, então quem sabe o Dimitrov tenha mais chances aí em breve. Vamos lá para a segunda partida de hoje, é contra o Plymouth. Vocês lembram deles galera? O Plymouth, o time que me destruiu numa das copas quando a gente ainda estava na quarta divisão. Eles ganharam de mim, se não me engano 3x0. O atacante deles na época era o Morgan. O cara que foi o artilheiro da quarta divisão e me destruiu aí em várias partidas que eu joguei contra eles. Então essa foi a minha chance de revanche, até porque o time deles está todo desconfigurado, o Morgan não está mais ali. Muitos jogadores deles saíram, até porque são um time pequeno, também não tem muito dinheiro, assim como eu. Então eu fui para cima, buscando aquela revanche ainda lá da quarta divisão. Fiz esse golaço aí com o Grimes, uma pancada, não queria dar chances para o goleiro. Então o Grimes fez o seu golzinho ali aos 26 minutos. Na segunda etapa também eu voltei atacando, voltei ainda com muita pressão e arriscando bastante. Então aí, mais uma chance. O Obadeia passou para o Williams, mas infelizmente o goleiro saiu bem a tempo de fazer a defesa. O goleiro deles, aliás, é um dos poucos que remaneceram da quarta divisão quando eles subiram com a gente para a terceira. Então aí, cobrança de escanteio pelo top. O Edienguere, nosso zagueiro, colocou a cabeça na bola, mas salvaram ali, bem pertinho da trave e da linha do gol. E vencemos 1x0. Finalmente, galera, abriu a janela de transferências. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir mais dinheiro para a diretoria. É a segunda vez que eu faço isso nesta temporada, galera. Eu pedi mais 200 mil libras com a promessa de conseguir o acesso automático e chegar nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Avançando o tempo, eu recebi aí algumas respostas e algumas propostas. A primeira delas para comandar a Bolívia. Mas, pô, Bolívia é uma seleção mais fraca. Já rejeitei seleção melhor. Então, a Bolívia, com certeza, está fora de questão. Aproveitei também para responder a seleção do Paraguai, galera. E em função da quantidade de jogos que a gente tem, de ter muitas partidas para disputar, do campeonato ser longo, eu também recusei a oferta do Paraguai. Mas não fiquem preocupados. Um dia desses, a gente vai aceitar uma seleção. Tá aí. Recebi 183 mil libras da diretoria. Não são 200 mil, mas é um bom valor para nossas compras. E a primeira coisa que eu fui fazer é atrás de um lateral direito, já que o piquem vai sair. Então, eu tentei aí o Martinoni, um cara que a gente colocou na lista recentemente. Eu ofereci por ele 50 mil, mais o nosso ponta-direito Marco Navas. O Marco Navas está encostado no time e não joga. O valor dele é 100 mil. Então, no total, é uma oferta de 150 mil libras. Também fui atrás de um zagueiro para reforçar a nossa zaga. Eu fui atrás do Leon Cooper, o zagueiro do Chesterfield, que só tem 23 anos. É um cara que evolui bastante. É um jogador bom, forte para a defesa e parece que cabeceia bem também. Então, eu fui atrás dele e ofereci também 150 mil. Lá, no nosso olheiro de base, galera, eu encontrei esse carinha aí. Jay Pernthrow. Ele tem 16 anos. Uma criança. Uma criança, bem dizer. E nós colocamos ele na equipe. Eu ofereci o contrato de um ano para ele. Então, é uma prata da casa e eu espero que a gente consiga evoluir ele. E que, quem sabe, ele se torne aí um grande jogador para o Barry. Vamos lá, então, fazer a nossa terceira partida do episódio de hoje. Um episódio um pouquinho mais comprido em função das transferências, né. Como eu falei, muita coisa aconteceu. Fiquem ligados, pessoal, que tem muitas mudanças aí. Muitas coisas acontecendo. Essa partida, nós vamos jogar em casa contra o Leighton Orient. Aí, o Jackson roubou a bola na defesa, mas, infelizmente, o chute saiu pingado. Desviou ali na defesa e o goleiro defendeu. A única chance do Leighton Orient foi nessa cobrança de falta. Foi um primeiro tempo muito trancado, muito fechado. As defesas estavam jogando muito bem. Então, nós fomos para a segunda etapa buscando o resultado. Que, como eu falei para vocês, a gente não pode perder mais pontos, galera. A gente já está na metade do campeonato e muitos pontos atrás do líder. A gente tem que recuperar se a gente quer subir direto. Porque os playoffs, a repescagem da terceira divisão, das divisões inferiores, né. São difíceis de vencer. Então, a gente pode até correr o risco de não conseguir subir. Então, a gente tem que buscar os pontos. Infelizmente, nessa partida não consegui, terminamos em 0x0. Na janela de transferências, recebemos uma proposta pelo Phil Picking, no lateral direito, que está na lista para sair. Aceitamos, mas pedimos um pouquinho mais de dinheiro. Eu quero 125 mil, ao contrário da proposta deles, que é de 110 mil libras. Também recebemos uma negativa do Martignone, galera. O valor dele é 1 milhão e 200 mil libras. Então, esse lateral direito está fora dos nossos planos. Mas isso não significa que eu desisti da contratação, galera. Eu desisti dele, sim, pelo valor ser alto. Mas eu tenho que, mesmo assim, ir atrás do lateral direito para ocupar a posição do Phil Picking. Tendo em vista que o nosso lateral direito reserva, que é o Dimitrov, que eu mostrei para vocês, não é tão forte assim. Então, eu espero aí reforçar aquele lado direito. Depois dessa partida aí, contra o Steven Aide, vocês vão ver o que eu fiz na janela de transferências. Até aí, na cobrança de escanteio, o nosso zagueiro artilheiro marcou 1x0 aos 14 minutos. O Steven Aide foi para cima, não se intimidou, buscando o resultado para eles. Estavam jogando em casa. Então, eles partiram para o ataque. Está aí, um cruzamento, uma chance de cabeça. Mas o nosso goleiro Carson defendeu em dois tempos. Fomos para o meio tempo, com o placar em 1x0, um placar favorável para a gente. Na segunda etapa, está aí o Grimes. Nessa boa jogada, cortou dois zagueiros de uma vez só. Infelizmente, o goleiro defendeu uma baita defesa com o pé trocado. Mas não faz mal, o Luke Williams fez esse cruzamento aí, certinho para o Grimes. Ele marcou mais um gol. Agora sim, ele está voltando a marcar gols novamente, depois de um tempinho aí de seca. Promovi, então, a entrada do nosso jogador de base, galera. Jay Pernitrou, 16 anos. E a primeira jogada dele, ele fez um lançamento bonito para o Grimes. E o Grimes cruzou na cabeça do Soares, ampliou o placar 3x0, matando a partida, galera. Conseguimos os três pontos aí no placar em 3x0. Gols do Lukaku, Grimes e o nosso ponto à esquerda, reserva Soares. Vamos lá, continuando então a nossa janela de transferências. Como eu não consegui nenhum lateral direito, eu fui procurar um na própria terceira divisão da Inglaterra. E eu achei esse cara aí, o Markel Gil, um lateral espanhol de 19 anos, 1,90m, 87kg. Quatro estrelas de perna ruim. O cara é um tanque na lateral, galera. Eu ofereci por ele 70 mil libras. Vamos ver o que o time deles vai dizer. Avançando o tempo, recebi algumas respostas. Uma delas é a recusa do Cooper, galera. O time não quer vender o Cooper. Então, eu desisti dele e fui procurar outro jogador. Um deles que já está na nossa lista, que é o Kim Ki-hee. O coreano, que é coringa na defesa. Ele pode ser volante, pode ser zagueiro, lateral esquerdo ou lateral direito. Então, eu vou com certeza tentar a contratação dele, galera. Porque ele pode ocupar toda a faixa do meio de campo para trás. Aí, recebi uma proposta pelo Ashley Grimes. 600 mil do Montpellier. Eu falei, pô, 600 mil é muito pouco pelo Grimes. Eu quero o dobro. Eu quero 1 milhão e 200 mil libras. Vamos ver o que o Montpellier vai responder dessa contraproposta que a gente fez pelo Grimes. Nossa última partida do episódio de hoje é contra o Don Caster. E é válido pela terceira rodada da FA Cup. A Copa que a gente prometeu para a diretoria que ia chegar nas oitavas de final. Mas aí foi pressão total do Don Caster, galera. Eles foram para cima atacando muito e atacando muito forte. Até que aos 6 minutos, na cobrança de escanteio, eles abriram o placar 1x0. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer. Fui para cima, pressão total, time ofensivo. E tivemos aí algumas oportunidades em sequência do Ashley Grimes. Mas, infelizmente, os chutes dele, as tentativas dele não estavam tão boas assim. Também tivemos esse chute aí do Rooney antes do final do primeiro tempo, que terminamos em 1x0. Na volta do segundo tempo, depois de uma besteira da zaga do Don Caster, a bola aí ficou de presente para o Grimes. Poxa, galera. Quem dá uma bola dessa para o Grimes é pedir para levar gol. Então, ele fez aí aos 15 minutos do segundo tempo, empatando a partida. Fui para cima para reverter o resultado. Lembrando que se eu empatar essa partida, a gente vai ter o replay. Ou seja, a gente vai ter que ter uma segunda partida para ver quem se classifica para a próxima rodada. Tentei ali um gol de cobertura com o Grimes, mas o goleiro foi muito esperto. E a nossa última chance foi com o Obadei, aquele chute ali de voleio. Infelizmente, saímos com um empate, galera. Isso vai provocar uma segunda partida. E isso é muito ruim, porque isso cansa muito os nossos jogadores. Recebemos mais uma proposta pelo Grimes, dessa vez do Lorient, também da França. 1 milhão e 100 mil libras, galera. Eu fiz uma contraproposta de 1 milhão e 300 mil libras. Estão chegando muito perto aí na venda do Grimes, galera. Aí está a oficialização da venda do Phil Peaking, galera. Nosso lateral direito foi, de fato, embora. Mas não se preocupem que é neste final de episódio, nesses minutos finais, que as nossas contratações acontecem. Primeiro, o Markel Gil. Consegui oferecer um contrato para ele. Então, nós já temos um lateral direito para ocupar o espaço deixado pelo Phil Peaking. Conseguimos aí vender um lateral e contratar um lateral. Eu ofereci um contrato aí de 4 anos para ele. É um jogador que, se não for tão bom assim, vai ficar na reserva, mas não tem problema. Também vamos conseguir contratar o Kim Ki-hee, o volante que é coringa na defesa. O coreano aí tem um salário de 3 mil semanais, mas não tem problema. Vai valer a pena, galera. Porque ele é um cara aí que vai ser muito bem utilizado na nossa zaga. Também vamos vender o nosso atacante reserva do reserva. O Sean Harrod. Pelo valor de 110 mil para o Morikam. É um jogador que a gente não está usando. Então, ele com certeza pode ser vendido. Então, é isso aí, galera. Recapitulando, nós vendemos um lateral e um atacante. Contratamos um meio atacante, um lateral direito, um coringa na zaga. Está aí. Estamos em terceiro no campeonato, galera. Estamos caindo. Nem estamos classificados diretamente para a segunda divisão. Estamos a 3 pontos do segundo colocado. E a 12 pontos do líder, galera. Nós temos que vencer as próximas partidas urgentemente. No próximo episódio, a gente vai ver o desfecho dessa novela com o Grimes. Será que ele vai sair? Não sei. Só no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.